Olá! O povo pergunta e eu respondo! Luísa, o que que tu anda estudando? O que que tu tanto estuda? What the fuck is happening? Bom, tô aqui pra explicar pra vocês o que é que eu tô estudando. Antes de começar, eu vou falar que é uma ferramenta de desenvolvimento que eu conheci há um ano e meio, no momento que eu estava, assim, super dramática, num dilema gigante na minha vida e não conseguia tomar ação. E eu fiz uma sessão desse negócio aí, que eu estou falando agora, e mudei minha vida completamente em menos de duas semanas porque eu conseguia agir nas coisas que eu precisava fazer. Então, agora como eu estou em transição de carreira, olhando para novos objetivos e decidi me dedicar àquilo que eu sempre amei, que é lidar com pessoas, eu fazia através de liderar times e tal, na empresa, nas empresas que eu tive. Mas aquela coisa, aquele contato de pessoa pra pessoa, tô super excited pra fazer, porque é algo que eu sempre fiz paralelo. Eu fiz por amor, eu fiz por hobby, mas eu nunca realmente parei ou estive longe dos meus negócios pra fazer isso. Então, eu vou contar pra vocês. A ferramenta que eu estou estudando, que eu terminei a formação, eu tô nas práticas, se chama o Corpo Explica, que é totalmente diferente de o Corpo Fala, não é nada com aquele livro do Corpo Fala. O Corpo Explica é uma junção de conhecimentos de Reich, que era um médico e psicanalista contemporâneo a Freud, também um pouco umas pitadas de bioenergética do Loewen e constelação familiar. É um pouco disso tudo que faz que todos esses conhecimentos já existiam, mas o que a ferramenta faz é organizar isso tudo e medir. Então, nós temos cinco traços de caráter que são determinados pelo desenvolvimento desde quando a gente tá na fase intrauterina até mais ou menos seis anos de idade. E durante esse desenvolvimento, a gente sofre traumas e coisas acontecem na nossa família. E essas coisas acabam se mostrando, se revelando no formato do nosso corpo. Então, nós analisamos seis áreas do corpo e medimos e pontuamos num gráfico onde a gente vê um gráfico que descreve uma pessoa. Você não tem mais privacidade, eu olho pra você e eu vejo as coisas pelas quais você tá passando. Eu sei a tua relação com várias coisas, com dinheiro, com família, tem várias coisas acontecendo que, sorry, perdeu a privacidade. Mas, a partir daquele temperinho, através de uma análise, a gente mede quanto você tem de cada traço observando o seu corpo. E com esse gráfico, a gente vai dar uma devolutiva. Vou te falar, olha, você tá passando por isso, acontece assim, o teu padrão é esse. E, a partir de saber isso, quais as perguntas que você gostaria que o teu corpo te respondesse. E aí, você vai falar alguma coisa que tá acontecendo na sua vida nesse momento, uma dor circunstancial que tá te incomodando. Aí, eu vou te falar o que tá acontecendo e quais traços seus estão na dor e estão no recurso. Como que a gente vai fazer pra todos esses traços, que a gente chama de misturinha, pra todos eles entrarem no recurso, pra que você possa estar bem, desfrutar de uma vida confortável, desfrutar daquilo tudo que você precisa pra estar feliz, pra você tá gozando uma vida boa. Então, é uma ferramenta incrível. Tô apaixonada. Me fez muito bem também. E eu tô doida pra começar a trazer isso pras pessoas e compartilhar isso. Pra que elas também possam virar as suas chavinhas e transformar as suas vidas. Então, é isso que eu ando fazendo. Logo, eu vou explicar um pouco mais sobre esses traços de caráter e como que eles influenciam na sua vida. Você vai se identificar, vai ver coisas, vai ficar em dúvida, vai ser bem legal. Porque tudo isso, o nosso corpo revela a nossa mente e como a gente funciona. Fica de olho aí, acompanha. Já quiser perguntar alguma coisa, já deixa aqui nos comentários. Ou me manda um direct e a gente vai conversando. Até mais. Tchau. 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 Tchau.